Tempo de intervalo no Portugal Poker Series e estamos na companhia do jogador da Fantastic Win, Iman. Iman, como é que está a correr o torneio? Está a correr bem, tenho cerca de 30 mil, por isso está tão claro. Filho, não está assim exatamente fácil hoje, como é que é a tua mesa? Tive duas mesas já, a primeira tinha lá dois patos da Bwin, depois agora mudei e veio um deles atrás. Os patinhos da Bwin, que eles estão ali? Está aqui. Tens roubado fichas? Não tenho roubado muito, tenho andado aqui a tribertar o pato, porque tenho ares pós-flop e tal. Exatamente. Portanto, estamos a falar do laguito, para quem não sabe. Continuando a falar, vocês já chegaram ontem aqui a Fira da Foz, também foste dos jogadores que ontem foram para a festa? Sim, estive aí até às 5. Estiveste a aproveitar-te do álcool para retirar a informação dos seus adversários? Sim, foi. Estive a estudar os adversários, no fundo. Muito bem. Olha, muito boa sorte para o resto do dia. Voltamos a falar daqui um bocadinho. Continuam a atacar os patos da Bwin, que eles estão ali atrás. Olha, eles estão fazendo implax aqui atrás. Já não têm fichas, é? Não. Portanto. Nós vamos continuar no live report do pacrppt.com. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.